Só não pode deixar o City crescer agora, hein? Depois do primeiro gol, dá aquela aliviada, aquela relaxada. É hora do time rival crescer, mano. Marreço. Olha o gol, mano. Ah, pelo amor de Deus, véi. Mano, fala sério, mano. Pelo amor de Deus, 2x0, véi. Salve, salve, minha rapaziada. Cristian Carvalho na área. Sejam muito bem-vindos a mais um dia, a mais um vídeo aqui no canal. E, meus queridos, hoje é dia de Champions League. Hoje é dia de semifinal aqui no canal. Mais um dia de react pra vocês. Rapaziada, esse hino, mano. Nossa, mano. Olha só, arrepia, véi. Tá em campo. Neymar e Mbappé. Pelo Paris Saint-Germain. Manchester City. Mano, o jogo de hoje promete, rapaziada. Vem a informação, ó. A informação do time, vou falar pra vocês. Navas, Kempembe, Marquinhos, Verratti. Marquinhos volta hoje, hein, rapaziada. Não jogou no último jogo, mas volta hoje. Verratti, Mbappé, Paredes, Neymar, Di Maria, Florenzi, Becker e Gouier. Essa é a formação que vai começar. Os onze inicial, né? Que vai começar aí o jogo de hoje, do Paris Saint-Germain. Ó, tá aqui a escalação do Manchester City. Éder, Walker, Rubem Dias, Stones, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Marins. Acho que é isso. João. Perdi, mano. João Cancelo. E Foden. É isso mesmo. É os onze iniciais do Manchester City, rapaziada. Cê é louco, mano. Vai rolar a bola, vai começar o primeiro jogo da semifinal entre PSG e Manchester City. Rola a bola, rapaziada. Sai o PSG com o domínio da bola nesse primeiro tempo, mano. Meu Deus do céu. Que jogo é esse, rapaziada? Mano, vamos torcer. Quem tá torcendo pro Neymar hoje, mano? Já deixa o like aqui embaixo. Deixa o comentário também pra me saber quem de vocês que tá torcendo pelo Neymar, pelo PSG, pra passar pra final da Liga dos CPóis. E você também que tá torcendo pelo Manchester City. Você que tá torcendo contra, enfim. Mano, você é que decide. Coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber de vocês, beleza? Vai ver o Manchester City, mano. De Bruyne. Bernardo Silva. Nossa, afasta a zaga. Mano, esse Bernardo Silva joga muito, hein, mano? Subiu o Marquinhos. Subiu ninguém? Embapê. Rola pra trás. Rola pra trás pra quem chega. Nossa, mano. Vamos, Ney. Isso. Isso. Dá nele. É golaço do Ney. É golaço. Piu, no amor de Deus, dá trave, mano. Que isso, Neymar, mano? Mano, que tabela do Neymar e do Embapê, rapaziada. A bola pegou no travessão, mano. Olha o Ney de novo. Nossa, rapaziada. E que isso, velho? Que começo de jogo, rapaziada. De Maria, uma pancada de fora da área. Desviou. Na cabeça do zagueiro, escanteio. Mano, vai de Maria pra bola. Será que é agora? Mano, Neymar, rapaziada. Neymar tá no apetite que vocês não estão ligados. Mano, a zaga já tá no apavoro. A zaga já tá passando mal, filho. Deixa o bagulho rolar, mano. Tá amarrando o jogo. Bora, rapaziada. É o escanteio. Olha o Marquinhos, golaço. Golaço do Marquinhos, mano. De cabeça, rapaziada. Que golaço. Nossa, mano. Eu sabia, rapaziada. Eu sabia. O PSG tava vindo demais, mano. Dois escanteios seguidos, mano. Dois escanteios seguidos. Subiu o Marquinhos sozinho. Golaço de cabeça. É isso, mano. 1x0 o PSG, rapaziada. Vamos, brasileiro, mano. Gol do brasileiro na semifinal. É nóis. É isso. Mano, que golaço. Subiu sozinho. Nossa, que golaço. Na bochecha da rede. No contrapé do goleiro. Que golaço do Marquinhos, mano. É isso, rapaziada. 1x0 o PSG, mano. Só não pode deixar o City crescer agora, hein. Depois do primeiro gol, dá aquela aliviada, aquela relaxada. É hora do time rival crescer, mano. Nossa, que virada de bola do Neymar, mano. Isso, isso, o Verratti segurou. Passa a bola, dá pra chegar demais. E aí, Juizão, dá falta, mano. Quer ver dar falta do Neymar agora? Mano, não dá falta. Dois em cima do Verratti. Derruba, não dá falta. Neymar encosta no cara, pega a bola. Juiz apita. Tira a bola, mano. Pelo amor de Deus. Mano, que susto. Nossa, o Bernardo Silva esticou tudo ali. Que ele olhava as precisas, mano. Em cima da trave, mano. No pé da trave. Isso, de Maria. Vamos, Neymar. Isso. Não, não inventa, mano. Joga fácil, joga simples, mano. Nossa, professor. O que é isso? Não, amarelo tá barato, né, professor? Nossa, que maldade, mano. Isso, isso, Neymar. Olha, passa do outro lado. Solta a bola, Neymar. Vai na área de Maria. Ai, olha a bola. Aff. Não, de Maria. O gol do Neymar tá perto, rapaziada. Ah, Master City. Ai, Navas. Nossa, meu Deus do céu. Mano, que bobeira da zaga, mano. Pelo amor de Deus, cara. Dois, um minuto de acréscimo. O juizão deu um minutinho. Vai até 46 nesse primeiro tempo. Apitou. Tá acabado. Acabou. Primeiro tempo. Apitou o árbitro. Mano, vamos pro segundo tempo, rapaziada. Segundo tempo promete. Tamo na expectativa. Se vai sair mais gol aí. Se não vai. Se vai morrer nesse placar. Mano, mas acho que vai sair muito gol ainda no segundo tempo. Então, confere, rapaziada. E já volto com você no segundo tempo. É isso aí, rapaziada. Começo, início de segundo tempo. Rola a bola. Master City sai com a bola. E vamos pra cima, rapaziada. Será que tem gol? Será que vai sair gol do Neymar nesse segundo tempo? Será que o Master City vai reagir e vai conseguir empatar e virar o jogo? Mano, acompanha aí que o jogo tá apenas começando, rapaziada. Início de segundo tempo. E vamos que vamos. Falta perigoso pro Master City, rapaziada. Debrunho dá a bola na área. Subiu, Bacu. E a bola ainda sobrou com o City ali, ó. Mano, essa bola aérea do City é perigosa, hein, rapaziada. Olha o Mbappé. Ai. Nossa, Verratti. O Verratti chegou um pouquinho atrasado e quase que o zagueirão mete contra. Nossa. Por pouquíssimo o Verratti não faz o segundo, rapaziada. Nossa. Mano, Di Maria. Di Maria tá demais, viu? Tá tentado o Di Maria hoje, rapaziada. Nossa. Ah, não, mano. Mano, como é que pode um vacílio, velho? Mano, o cara cruzou a bola dentro da área. A bola passou por todo mundo e entrou no gol, velho. Ninguém subiu na bola. Ninguém avançou na bola. O Navas ficou olhando e a bola entrou pro gol, mano. Num cruzamento. De Bruyne não chutou pro gol. De Bruyne cruzou na área. A bola passou e... Mano, parece que o Irmão morreu, mano. O Manso tomou conta do segundo tempo, velho. Meteram o gol e tá prestes a fazer outro. Se bobear. Falta na meia lua da grande área, mano. Pelo amor de Deus. Carta é um amarelo pro paredes. Ó o De Bruyne na bola, na falta, rapaziada. Falta perigosa demais, mano. Marrês. Olha o gol, mano. Ah, pelo amor de Deus, velho. Mano, fala sério, mano. Pelo amor de Deus. 2x0, velho. 2x1. Pelo amor de Deus, mano. Olha, a bola passa no meio, velho. No meio da barreira. Mano, os caras virou, mano. O Manchester City virou. 2x1. PSG morreu no jogo. Fala sério, velho. Mano, dois gols em... Sei lá, dois minutos, velho. Tá de brincadeira. Isso eu sei, né, rapaziada. Paris com um jogador a menos. Gana ganha expulso. Com a entrada feia. No Vudogan. Um jogador a menos. Tendo que correr atrás do prejuízo. 2x1. Mano. Começou bem demais, mas... É o que eu falei, né, rapaziada. Não adianta correr demais e deixar o outro time jogar, mano. Vamos, Ney. Bola na área, fio. Capricha. Não tem. Pelo amor de Deus. Não sobe ninguém, mano. Pelo amor de Deus. Os caras estão mortos. Os caras estão cansados. Não dá, não dá, não dá, não dá. 4 minutos, mano. 4 minutos. O dia cresce. Paris Saint-Germain tá morto. Vamos ter que buscar lá no outro jogo, mano. Que vacilo, velho. Deixou os caras empatar e virar o jogo. 4 minutos de acréscimo e já era, mano. O jogo acabou. Manchester City vai com a vantagem. Pro jogo de volta. O que tem, né? Acabou o jogo. É isso, rapaziada. Acabou o jogo. 2x1 de virada do Manchester City. Não deu pro PSG. Vamos ver o jogo de volta. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí do vídeo. Deixou o gostei. E é nóis. Valeu. o que tem, né? E aí 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 Obrigado.